Oi! Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o senhorito Shanahan, de Me Acabei de Ler. Vocês não conhecem, vão lá conhecer o canal dele maravilhoso. A gente tem um gosto literário muito próximo, né? Muito parecido, muito. Vendo o que gravar, tipo, livros que um odeia, mas a gente odeia os mesmos livros. Exatamente, não tinha choque. É, então a gente resolveu fazer pra vocês hoje livros que a gente tá prometendo ler, que a gente tá falando, que a gente vai... Mas flopamos, ainda não rolou. Mas vem aí um dia, né, esses aqui da lista. O tema clássico do Booktube. É, o que mais tem é livro não lido. Fazer lista de livro não lido. Tem conteúdo pra mês. Isso. Bom, começa então, vai ser o primeiro. Olha, o primeiro livro que eu tenho aqui, eu fiz todo um enxame na época de promoção de livro, tipo Book Friday, tipo Black Friday. Dizendo, não, se entrar em promoção eu vou ler, porque eu vou fazer LC e eu vou tarará, tarará, tarará. E os livros é sempre, tipo, dá aquela vontade de ler com todo mundo de fazer LC. E aí eu tô lendo e tô, tipo, na página 60. Há, tipo, um ano e meio que é o Conde de Monte Cristo do Alexandre do Mar. E ficou com Deus, gente. Eu ainda vou ler. Eu não sei quando. Isso eu quero muito ler também. Porque ele é legal. Ele só é gigante. E aí a gente acaba perdendo a concentração, o foco. É, você tem que separar um tempo. Acho que a gente sente muito culpado quando vai produzir conteúdo, assim, de, tipo, Nossa, eu vou perder um mês lendo. Isso. Porque são, tipo, 1.200 páginas, 1.500, por aí, gente. Mas quando eu comecei a ler ele também, eu percebi que ele é bem gostosinho, bem rapidinho. É muito. Bem novelona, né? E é, tipo, é um livro, é um romancezão, meio que 1.300 páginas. É, tipo, um mega romance. Épico assim, sabe? Bem farofa. Bem livro de tia. Uma farofa clássica. Isso. Bem livro de tia. Então, é um livro que você pega e lê, 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 lê. Só que, pra tirar 14 dias, 15 dias, um livro, acaba pesando na cabeça. É, verdade, concordo. O meu, até você perguntou hoje sobre ele, é o Trono de Vidro, na sala de MS. Assim, na verdade, eu já li esse aqui. Eu parei no quinto livro, mas é uma promessa que eu tenho feito. Gente, eu até postei foto no Instagram ano passado. Império de Tempestade? Nossa, esse é muito ruim. Eu acho que... É muito ruim? Esse é muito ruim. Não foi eu que disse, hein? Esse é o pior. Abaixem as facas. Não foi eu que disse. Não, mas daí eu postei uma foto no Instagram. Falei, vamos ler juntos projetinhos de releitura. Vamos começar do primeiro, de novo. E não comecei. Tô aqui até hoje. Quando eu tava lendo esse livro, eu tava maratonando. Tava lendo um atrás do outro. E chegou uma hora que dá... Cansa. Cansar. Eu vou precisar entrar numa mentalidade de ler pelo menos um por mês. Porque se eu parar essa série, daí eu realmente tenho dificuldade de ficar voltando. Porque é uma série muito grande, com muita informação, com muito personagem. E que ninguém quer reler do início, tipo... A não ser que seja mega fã. Aham. Tipo, acabou. Não, mas eu lembro que eu gostei. É, tipo, acabou. Mas eu lembro que eu gostei muito, assim, dos primeiros livros. E o terceiro é o mais lentinho ali. Mas eu também gostei dele. Então eu acho que vai ser um projeto legal. Mas eu preciso entrar na mentalidade de... Agora eu vou terminar a série do Trono de Vida. Eu acho que da série eu só não gosto, justamente, de Império de Tempestade. E de Torre Devorecer. Acho que são os livros que ela dá uma arrastada ali desnecessária. Mas eu amo a série. Eu acho que vale até o final. Você sabia que tem um rolê do Torre, de você ler em paralelo com o quinto livro? Sim. Que você lê um capítulo desse aqui, e dois capítulos daquele outro ali. Não, é tipo do Hobbit. Tem que estar muito empolgado. Já. Então, sabe aquela parte que se separa o Sam, do Frodo e do resto? Então, na primeira parte, eles só tratam do resto. É, eu comecei o segundo, só tá falando... Aí o povo diz, pega um capítulo, um capítulo, um capítulo, aí eles já estão lidos. Porque tá acontecendo um paralelo. Não sabia. Nossa, quando eu for ler o segundo, vai ser assim, Tom. O próximo que eu tenho aqui, eu queria edição brasileira. Só que eu nem ia pagar, tipo, 200 reais na edição brasileira. Se eu achasse a edição brasileira. Aí eu fui e comprei a edição americana. Eu me dei de aniversário. Que é cara. Que é Elantris, capa dura, do Brandon Sanderson. Que é um dos livros mais antigos dele. É o livro. É o primeiro que ele publicou. E eu não li até hoje. E eu comprei no meu aniversário em março. Estamos em setembro. E eu disse, não, eu vou ler semana que vem. Você já leu alguma coisa do Brandon Sanderson? Eu li tudo de Mistborn e Coração de Aço. E eu parei por aí. Você gostou de Coração de Aço? Adorei. Você não gostou? Não, eu gostei. Ah, tá. É que essa é a série que o povo fica meio assim. É. Dele. Mas eu amo. Eu não gosto. É. Mas eu amo. Eu peguei, tipo, com medo. Mas eu adorei. Mas enfim. E aí eu disse, não. Eu vou ler Elantris antes de The Way of Kings. De O Caminho dos Reis. E aí ele lançou O Caminho dos Reis. Ele lança e continua aqui. E O Caminho dos Reis também já está aqui atrás. Eu não li nada. Mas essa ediçãozinha engana, viu? Porque ele é gigante. Não. E esse aqui parece que ele tá dessa fendurinha assim. Olha a letrinha. A letrinha. A letra de Bíblia. Não, mas esse é muito bom. Tem que ter em mente que ele é o primeiro do autor. Então. É, não. Ele é um pouquinho tipo livro de iniciante. Tem muita coisa que eu acho engraçada, assim. Que você vê muito autor iniciante fazendo hoje em dia. Que o Brandon Sanderson na época fez também. E eu acho muito fofo. Mas é tudo. É maravilhoso. O meu outro. Eu não sei se você já leu esse. Não. O Solivert. É o Todas as Suas Perfeições, da Colin Hoover. Esse livro, eu prometi. Teve todo um rolê que eu lia os livros favoritos dos booktubers. E eu ia ler os livros favoritos dos inscritos. Então eu pedi um formulário para o pessoal mandar. E eu separei também. Acho que foram 10, 15 livros. Que eu já li quase todos, na verdade. Estou lendo aos poucos. E esse aqui era um deles. Eu comprei esse livro. Mas eu tenho muito medo de Colin Hoover. Esse aqui falam para mim que é o mais próximo das coisas que eu gosto muito. E agora que eu já li Colin Hoover. Já sei o que esperar também. Já sei como que é o estilo dela. Então pode muito acontecer. Pode muito rolar. Mas quando você tem uma primeira experiência com o autor. Fica aquele trauminha. O próximo que eu tenho aqui. Esse eu não acredito. Você não leu ainda. Não. Que ano é hoje? Dizem que ia fazer série no canal. Lendo todos os livros da série. Li o primeiro, li o segundo, li o terceiro. E aí acabou por aí. E isso foi em 2021. Início do ano passado. Não tem tanto tempo assim. Que é Percy Jackson. Esse é o meu favorito, inclusive. A Batalha do Labirinto? Aham. Falta a Batalha do Labirinto. E o último que eu não lembro o nome. O último dos Olimpianos? Então é isso. É a última. É alguma coisa da última. Gente, o que aconteceu? Eu não sei. Eu não tenho explicação. E aí toda hora vem alguém. Toda vez que alguém ressuscita os vídeos. Dizem. Quando ia dar o final? Eu vou ler esse ano. Eu vou ler o mês que vem e aqui cá estamos em 2022. Quase terminou em 2022. E eu não tenho... Mas você vai ter que ver algum resumo, alguma coisa, né? Ou você lembra? Não, eu lembro. Ah, então. Eu lembro bem. Lembro de milhões. Você não leu mais nada dessa... Tipo, o que vem depois? Não. Eu li os três primeiros e li a Pirâmide Vermelha só. Ah, tá. Não gostou? Gosto. Ah, tá. Esse é maravilhoso. Eu acho melhor que o Percy Jackson. O meu próximo é uma série que eu também... Na verdade, assim, já fiz promessas. Eu já coloquei em TBR. Os dois. Mas eu quero muito... Se eu pudesse, eu começava hoje. Mas é uma coisa comigo mesmo. De que eu tenho muita série em andamento. E se eu começar mais uma série, uma série gigante que nem essa. Vai dar B.O. Enfim, eu vou me sentir mal. Que é a roda do tempo. Saiu a série. Fiquei com mais vontade de ler ainda. Meus amigos ficam tudo comentando. O pessoal do Catarse também comenta bastante. E ainda ser uma série terminada. Escrita ali pelo Brandon Sanderson. Que é, tipo, respaldada por um dos meus autores favoritos. Me dá mais vontade ainda. Já ouvi coisas, assim... Eu vejo muitas pessoas falando que o primeiro livro é um negócio meio... Senhor dos Anéis, assim, meio andando pra cima e pra baixo. Caminhando, não sei o quê. Mas ainda assim, eu tenho muita vontade de ler. Só a culpa mesmo de que eu preciso terminar, pelo menos, umas três, quatro séries. Eu tô com quinze. Ainda acho que tá ok. Mas eu já vi gente com sessenta séries começadas. Se eu chegar nesse nível, eu fico completamente desespero. É, exatamente ela. Mas é porque eu tenho uma memória muito ruim em relação à série, assim. Esse mês agora eu vou pegar vários livros de continuação pra terminar logo. Com a meta de uma hora começar esse aqui. Mas essa promessa vai ser cumprida um dia. Gente, seguindo na série de fantasia, temos aqui o Nome do Vento, do Patrick Vazpas, que eu prometo há, tipo, um bilhão de anos. E eu uso a desculpa de que eu não li ainda porque ele não sou o outro. Porque não tem a terceira. Eu repito essa desculpa eternamente, mas nem eu acredito nela. Essa é a real. Eu não leio porque ele é muito grande e porque... Ai, mas ele voa. O problema é o temor do sábio, né? O temor do sábio é o problema. Você gostou? Não, eu não li. Ah, então é isso. É exatamente o mesmo. Não, mas eu falei, não vou nem me aventurar no segundo livro porque quando sair o terceiro eu vou ter que reler. É, mas é isso, gente. Eu uso a desculpa, mas a verdade é essa. Tá, assim, tá um rebuliço de novo com essa série porque o Patrick Vazpas abriu live lendo o prólogo. É palhaço. Ele fica falando. A gente tá caindo, né? No conto do cara. De novo, de novo. Pela milésima vez. Ele vem com essa história há desde o quê? 2011? E a gente continua caindo. Um dia, eu falo assim, Deus me livre, né? Vou falar isso no canal, mas enfim. Assim, poderia dar pro Bernal Senna e o senhor terminar? Já que o Bernal Senna... Nossa, por favor. Poderia morrer? Vai se o autor morrer? Já tá bom usar nessa vivência. Pro Bernal Senna e o senhor terminar pra gente finalmente ter esse vídeo. Já fez live suficiente, né? Nossa senhora. O meu próximo é A Rebelde do Deserto. Esse aqui é uma indicação muito fervorosa do pessoal que me acompanha. Eles sabem que eu gosto muito desse estilo de livro com cultura indiana, essa coisa de desertos e de gênios, de Alibaba, não sei o quê. Eu jurava que você ia chamar. Não, não li. E eu amo, 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 principalmente porque eu gostei muito do Cidade de Bronze e já é um tema que eu vinha gostando desde lá do Golem e o Gene, por exemplo. Sempre essa cultura me atrai bastante. E todo mundo fala que eu preciso ler esse. O meu medo com esse livro é ser muito juvenil. Ser muito... Mas assim, tem que ficar a mentalidade... Você já leu? É legal. Você já leu. E ele é fininho, então mesmo que em alguns momentos seja... Caia naquela mesma coisa do YA de sempre. Ah, e como eu sou pisoteado pela minha família, o príncipe encantador... Mas é gostosinho. É legal, é gostoso. É tipo um cinder, assim, que eu também... Bem levinho e... É bom passar o tempo. É, é uma hora via aí. Esse aqui também que eu vou ler. Entra uma vida pequena e misery se bota aí, né? É, pra dar aquela limpada na mente. Gente, o último que eu tenho aqui... Veja bem. It. Lá no canal já tem uma história com esse livro. Porque eu comecei a ler It em dezembro de 2020. Eu peguei pra ler antes do Natal e disse, não, eu vou terminar no Natal. Bem do contra, assim, espírito natalista. Que época boa, né? Pra ler o It no Natal. E aí eu cheguei, tipo, passaram-se 10 dias e eu tinha lido 70 páginas. E hoje eu estou na página 376. Meu Deus. Isso faz quanto tempo? Desde Natal passado? Um ano e meio? Um ano e 10 meses. Meu Deus. E eu continuo prometendo que um dia eu vou terminar isso. Um It, um dia eu vou terminar It. Eu não sei exatamente quando é que isso vai acontecer. Vai ser junto com o Oscar da Amy Adams. Vai ser no mesmo dia com o Grammy da Katy Perry. E você terminando It. Eu nunca vou terminar It. Né, muitos dias. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Mas o It é muito bom. Eu gostei bastante. Eu não sei o que eu tô falando pra você. Eu não sei o que deu em mim que eu consegui um dia terminar It. Porque eu sou totalmente a pessoa menos provável do mundo de ler um livro desse também. De Stephen King. Que é pesado. Que é denso. Mas é muito bom. Não, eu li no WM63 que ele é denso. É um livro que em alguns momentos ele é arraxado. E eu amei. Só que aqui eles se pegam em umas coisas muito demoradas. Tipo as 12 páginas lá da bicicleta. Que a gente falou. E o meu último é um livro, é uma autora, na verdade, já conhecida aqui nesse canal. Por motivos de abandono. Ou seja, é verdade. Que é A Metade Perdida da Britney. Foi isso que você divulgou pra trás? Foi o outro dela, As Mães. É. E eu tive essa primeira experiência traumática com a autora. O que, na verdade, hoje eu fico pensando. Porque o As Mães, ele é um livro desses de drama. Com muito backstory de família. E de falar bastante de personagens. Na época eu tava um pouco... Ah, não tava na cabeça, talvez. E eu acabei abandonando pelos livros ficarem se arrastando nisso. Hoje em dia é algo que eu gosto. É algo que eu amo. Eu quero muito ler sobre família. Sobre drama. Sobre coisas. Então, A Metade Perdida é um outro livro também. Que o pessoal fala super bem. Ele já foi nomeado pra prêmios. Enfim. Fala que é muito bom. Que é melhor que as mães. Então eu criei essa expectativa. Mas eu tô tomando coragem por causa de trauma. Que eu tô com medo de jogar mais um livro pra trás. E desistir da autora. Isso é uma coisa muito ruim, assim. Porque eu tenho... Se eu tive uma experiência ruim com uma pessoa... Eu também. Eu tenho muita dificuldade de pegar outro livro dela. E achar que vai ser ruim também. Sendo que já aconteceu o contrário, né? Tipo, um autor que eu amei demais. E depois eu fui lá e um livro dele eu... Tipo, Blake Crouch. O último dele eu achei horrível. Então, questão de dar uma oportunidade mesmo pra gata. Mas um dia vem aí. Bom, gente. Esses eram os livros que a gente tinha pra mostrar pra vocês. Deixa aqui nos comentários algum livro. Que vocês estão sempre... Você olha na estante e fala... Nossa, preciso ler esse livro. Eu vou ler esse livro. Mas sempre fica pra depois. Mas você sabe que você não vai ler esse livro. Você tá se enganando. Quer deixar algum recado do seu canal? Do que você tá enrolando de projetos? Pessoal, dá um pulo lá no canal. Experimentem conhecer. Se inscrever. Assistir uns vídeos pra me ver por lá. É isso. Por enquanto eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês. E tchau.